Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui pra gravar pra vocês hoje aquilo que foi acerto e erro ou aquilo que eu usei e não usei na mala maternidade tanto da minha bebê Cecília quanto na minha mala eu não postei aqui pra vocês arrumando a minha mala maternidade porque na verdade não deu tempo, essa é a real então eu acabei arrumando a minha mala maternidade enquanto eu já estava em trabalho de parto, com as contrações leves e eu acabei não conseguindo gravar pra vocês mas eu vou dar umas pinceladas e dizendo o que eu achei que valeu a pena e o que eu achei que não valeu a pena de levar pra maternidade da minha mala a mala da Cecília, se você ainda não conferiu o vídeo, está aqui no canal eu mostrei pra vocês tudo que eu levei vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês podem assistir aquele vídeo e depois conferir aqui aquilo que eu usei e não usei e vou passar tudo pra vocês bom, como eu falei quando eu estava organizando a mala da Cecília eu sou uma pessoa, não somente uma mãe, mas uma pessoa que no geral eu prefiro sempre pecar pelo excesso eu prefiro sempre usar mais, levar mais coisas do que eu vou utilizar justamente pra que eu tenha opção e eu não fique pensando ah, eu precisava disso, eu tinha em casa e não trouxe então a mala da Cecília eu arrumei de uma forma bem generosa mesmo que eu não fosse utilizar tudo aquilo eu coloquei aqui numa lista tudo que eu levei então eu vou começar falando pra vocês eu levei quatro kits de trocas com roupinhas de tricô eu arrumei assim pra Cecília utilizar então a primeira roupinha que ela ia usar, que foi a rosa vou sempre colocando até as fotos aqui do ladinho eu arrumei com a troquinha rosinha, que foi a primeira troca dela depois uma troca, um tricôzinho lilás eu levei um verde e daí na verdade a nossa saída maternidade era um rosa bebê muito bonitinho também, que acabou que também não chegou a tempo né então eu usei uma saída que eu já tinha aqui, que era na mesma cor, no rosa então eu usei três desses conjuntinhos com tricôzinho eu levei quatro, um deles eu não utilizei tá gente e dentro de cada conjunto de tricôzinho assim, de cada troca tinha a fralda né, descartável então, o bórezinho, a calça, o conjuntinho de tricô, meia, luva, a toca e aí um sapatinho de pano, se fosse algum conjunto que não tivesse pé os meus todos tinham pezinho tá gente, então eu não me preocupei em levar sapatinho de, sabe sapatinho de lã ou sapatinho de tecido, que deixa o pezinho quentinho por cima da meia não me preocupei em levar, porque todas as minhas trocas né, tinham o pezinho já e aí eu levei mais, além desses quatro trocas com tricôzinho né, que é todo esse combo eu levei também mais duas trocas com pijaminha mesmo de malha, tá gente então, eu fiz esse mesmo combo né, da fraldinha, descartável, o bórez, a calça aí então, um macacão mesmo, que eu tenho de algodão e meia, luva e toca toca a gente não usou, eu acho que na... quando ela nasceu a gente usou a primeira toquinha dela mas depois eu levei uma toca tão pequenininha que acabou nem cabendo na cabeça dela e a gente deixou sem toca, porque Cecília nasceu também tava calor, nasceu em outubro então a gente acabou não usando as tocas, tá gente e as luvas também a gente usou, eu acho que só na primeira troca, não parava a luvinha nela então a gente não usou nem uma toca, aliás, uma toca só, que foi a que ela nasceu quando ela tava toda melecada ainda mas depois que ela colocou a primeira troca de roupa, que foi a roupinha que ela usou mesmo aí ela já não usou mais a toca, tá, a gente colocou o lacinho nela e tal então assim, ela usou a toquinha só, sei lá, até colocar a roupa na hora que colocou a roupa já não usou mais a toca e a luvinha, a gente também deixou ela com a luvinha nessa primeira troca de roupa mas ela perdia a luva, a gente pegava no colo, caía a luva Cecília nasceu muito pequenininha, nasceu de 44,5cm e 2,6kg então tudo ficava muito grande na Cecília então acabava que mais atrapalhava do que ajudava só a toca, que tipo, nossa, a minha toca era minúscula eu achei que super ia dar certo, só que ficava apertando a cabecinha dela a gente resolveu nem usar, então dessas quatro trocas, né a gente utilizou três trocas com o tricôzinho e não utilizamos nenhuma toca e também nenhuma luva assim, eu levei as luvinhas, mas ficava caindo da mão era grande, não foi bom de usar e aí essas troquinhas que eu levei com o pijaminha, né com o macacão de algodão, a gente usou à noite e eu achei super útil, tá, gente então acabou que a gente usou as duas trocas de macacão que eu passei duas noites na maternidade então as duas noites eu coloquei pra Cecília dormir essa troquinha com macacão de algodão mesmo eu achei que ficou muito mais confortável do que fazer ela dormir a noite inteira com aquelas roupinhas todas enfeitadinhas de tricô então outra coisa que eu queria falar pra vocês é que, por exemplo, teve alguma... como Cecília nasceu em casa, foi tudo muito rápido, enfim o meu esposo, ele veio pra casa buscar algumas coisas que a gente não tinha planejado levar na maternidade, tá e aí quando ele veio pra casa eu senti necessidade da gente pegar mais dois pijaminhas mais duas trocas de body e calça por quê? três vezes na maternidade vazou a fralda da Cecília e não é porque a fralda era ruim ou que a gente não sabia colocar a fralda, não é porque como ela tava com o umbiguinho, com o coto umbilical a enfermeira pediu pra gente dobrar a fraldinha pra deixar o umbigo pra fora, pra secar, né, o umbiguinho tanto que com seis dias o umbigo da Cecília já caiu foi super rápido, a gente curou o umbigo dela bem rapidinho só que como a fralda ficava dobrada pra baixo pro umbiguinho ficar de fora acabava que vazava o xixizinho e aí então um bodyzinho sujou com aquela melequinha assim do umbigo a primeira troca, então o body não tinha mais como utilizar enfim, gente, sei que a gente ainda utilizou mais dois pijaminhas assim de body e calça então no final realmente a gente acabou utilizando bastante troca porque depois vazou xixi também, então eu tive que trocar então as duas noites vazaram o xixizinho, né então eu utilizei uma troquinha de macacão mas acabou que o body e a calça foram duas por noite então fica a dica aí que a gente acabou utilizando então se você tiver a mais, até leva a mais porque como eu falei, melhor ter do que não ter, né aí a gente levou... é que eu quis levar, né, o kit de maternidade que é o lençol, a manta, fronha com a almofadinha vou deixar uma foto aqui pra vocês também e a gente utilizou também, achei lindo, né mas isso daí não é algo super necessário foi só porque a gente quis utilizar mesmo aí eu coloquei aqui duas toalhas de banho eu levei só uma, tá, gente, não levei duas levei uma toalha de banho só e eu utilizei a toalha de banho sim porque a gente deu banho na Cecília com 24 horas tem gente que prefere não dar banho na maternidade dar banho só depois que chega em casa mas a gente quis dar o banho nela lá porque ela tava toda melecadinha aquele cabelo cheio de negócio então a gente quis dar o banho nela na maternidade sim e acabei utilizando então a toalha de banho aí a gente levou também... eu coloquei aqui na lista, né duas toalhas fraldas e a gente não utilizou aquelas toalhas fraldas pra nada e também duas toalhas de ombro e se eu não me engano a gente também acabou não utilizando essas toalhas de ombro assim pra nada coeiros, a gente usou um coeiro tipo assim, às vezes na hora de amamentar a Cecília gosta muito de ficar em charutinho assim, sabe até hoje ela tá com quase um mês e ela ainda ama ficar em charutinho ela mama no charutinho ela dorme no charutinho então o coeiro é bom pra isso a gente acabava utilizando bastante pra isso de fazer de charutinho assim mas também foi a única utilidade do coeiro na maternidade a gente levou uma coberta mais quente e a gente não utilizou essa coberta mais quente então como a Cecília tava sempre com as trocas de tricô cada tricô tinha a sua manta por isso que eu levei tanta manta na mala maternidade e aí a cada troca de conjuntinho a gente pegava a manta daquele conjunto e usava nela então a gente acabou utilizando a mantinha de tricô e não precisou utilizar essa toalha, essa coberta mais grossa mesmo que a gente levou que era mais de lã mesmo, se precisasse, se fosse fazer muito frio no quarto, enfim levei por precaução, mas a gente acabou utilizando somente as mantinhas de tricô aí eu coloquei aqui, questão de higiene a gente utilizou tudo porque o hospital ele não oferece pelo menos não me ofereceram questão de fralda, lenço umedecido pomada, gase álcool pra limpar o umbigo então isso eu utilizei tudo levei dentro de uma necessaire pra Cecília então lenço umedecido, pomada pra assadura fralda, eu levei fralda RN eu levei um pacote de fralda RN de 36 unidades e levei algumas soltas tamanho RN porque a gente não sabia o tamanho que a Cecília ia nascer mas ela nasceu tão pequenininha, tão pequenininha que realmente a gente usa até hoje ela já tá com quase um mês até hoje a gente só usa a fralda RN a fralda RN mais pra ela ainda é muito grande mas o seu bebê pode nascer maior então eu acho que é útil você levar algumas opções de fralda um tamanho menor e um tamanho maior e eu já sabia que Cecília ia nascer pequenininha como eu falei pra vocês, eu acompanhava o tamanho dela nas ultrassons eu sabia que o percentil dela era baixo então eu sabia que ela viria uma bebê pequena mas se você tiver um bebê que seja maior que seja um bebê que às vezes tá com 3,5kg pra cima 3,8kg às vezes até 4kg leva roupa P, não leva só roupa RN eu só levei RN porque eu sabia que a Cecília ia vir pequenininha eu sabia que tudo ia ficar grande pra ela inclusive até hoje todas as roupinhas RN ainda ficam grandes pra Cecília ela tinha que ter usado roupa de tamanho prematuro eu não tinha nenhuma roupa de tamanho prematuro e também não achei que valia a pena comprar a roupa depois que ela nasceu de tamanho prematuro porque logo daria certo as recém-nascido né então agora que tá começando a servir assim as tamanho recém-nascido mas se você tiver um bebezão vale aí você levar algumas roupinhas tamanho P e não só tamanho RN porque pode ser que pro seu bebezão o RN fique pequeno e aí eu coloquei aqui que eu também levei sabonete líquido né sempre líquido gente não leva sabonete em barra pro hospital não porque é difícil você deixa em cima da pia deixa em cima da saboneteira é ruim em hospital aquele lugar né às vezes você não sabe quem que tava ali antes de você a gente acredita que é bem higienizado né o quarto, os banheiros e tudo mas leva sabonete líquido que você não precisa ficar se preocupando com derrubar o sabonete em barra no chão ter que juntar do chão e usar no corpo então leva o líquido que tá tudo certo aí eu coloquei aqui kit de cabelo e unha e onde foi que eu cortei a primeira unha da Cecília eu não sei se foi na maternidade ou se foi no primeiro dia aqui em casa mas unha de neném cresce muito rápido e é muito fina então parece uma navalha a unha deles então a cada dois dias eu tenho que cortar a unha de Cecília cresce muito rápido então coloca o kitzinho de unha pra cortar né a tesourinha de cortar a unha pode levar pra maternidade porque às vezes pode usar lá na maternidade ainda e o pentinho né de escovar o cabelinho também a gente levou e utilizou também aí eu coloquei aqui o porta cartão de vacina que é claro que a gente utilizou né porque ela utilizou o cartão de vacina lá no hospital já eu acho que foi isso que eu coloquei aqui da mala maternidade dela gente e eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu senti necessidade e que eu não tinha lá na hora e que ou o Bruno teve que vir pra casa ou a gente teve que improvisar a primeira coisa que eu senti muita necessidade foi da almofada de amamentação gente a minha é essa aqui deixa eu pegar a minha é essa almofada aqui ela é perfeita gente ela é ótima porque ela é dura tá vendo ela é firme ela é uma almofada bem firme ó você aperta assim ela não é aquela almofada que afunda sabe por quê se for uma daquelas almofadas que afunda ou que o enchimento dela é muito fofo quando você coloca o bebê em cima ele afunda e vai ficar pra baixo e não vai ficar a altura do seu peito então quando você for comprar uma almofada amamentação eu mandei fazer a minha ela é bem firme gente ela é bem durinha ela é macia é claro mas ela não afunda ela não é fofa sabe e aí é muito bom porque a Cecília fica super firminha em cima dela é indispensável isso daqui desde a maternidade gente eu usei lá desde a primeira vez que eu amamentei Cecília eu já utilizei a minha almofada porque você encaixa ela assim ó aqui na sua frente aqui ó você encaixa ela aqui na sua frente e aí o bebê fica aqui ó você coloca o braço e a altura dele fica certinho além de que aqui ó você pode erguer mais ela fica mais pra cima eu tô de shorts tá gente eu não tô só de calcinha não tô de shortinho aqui ó fica muito bom porque ela é alta então aqui é muito baixa olha a distância do peito pra almofada se ela for muito baixa não vai ficar bom então super indico que usem almofada amamentação já na maternidade e agora vamos falar um pouquinho da minha mala que eu não gravei pra vocês mas eu vou falar pra vocês mais ou menos o que eu levei como eu falei eu sempre opto por levar coisas a mais do que a menos deixa eu até arrumar aqui do que precisar usar e não ter questão de pijama eu levei duas camisolas com o hobby tanto uma rosa quanto uma vermelha levei duas camisolas levei dois pijamas de blusinha e shortinho por quê? eu pensei comigo eu não sei se eu vou preferir usar a camisola que é mais soltinha eu acho que a camisola é ideal pra quem faz cesárea porque a parte do shortinho às vezes pode ficar pegando em cima da barriga então eu levei as duas opções eu levei duas opções de camisola e levei duas opções de pijama com shortinho só que eu sou uma pessoa que sente muito frio muito frio e como eu não sabia como seria no hospital eu levei também a opção de um pijama de malha bem fininho mas de manga longa e manga comprida não é manga longa e manga comprida não calça longa e manga comprida porque podia ser que às vezes eu passasse frio ou o hospital tivesse sei lá num dia que tivesse chovendo com frio ou ar-condicionado sei lá então eu preferi levar eu fiquei no quarto sozinha então o ar-condicionado era só pra mim se eu tava com calor eu ligava o ar-condicionado se eu tava com frio eu ligava o ar-condicionado e tudo certo mas pode ser que você tenha que dividir quarto na maternidade e aí às vezes não tem ar-condicionado você pode sentir muito calor ou você pode estar dividindo quarto e aí a outra parturiente a outra mãe que tá contigo dividindo quer que liga o ar-condicionado muito no frio e aí você vai sentir frio e aí tem esse jogo de cintura então não custa levar uma malhazinha um pijama de malhazinha de manga comprida pra você passar a noite foi o que eu fiz e não utilizei então o que eu fiz eu utilizei duas camisolas eu acho que também não precisa de tudo isso eu acabei utilizando mais porque eu fiz foto pro instagram e tudo isso mas eu acabei utilizando duas camisolas com o hobby e um pijama com o hobby também que foi o preto então eu utilizei a camisola rosa a camisola bordô e o pijaminha de manga curta e shortinho com o hobbyzinho preto foi isso que eu utilizei então o outro pijama que eu levei extra de manga comprida eu não usei e também não utilizei o segundo pijama de manga curta que eu tinha levado vamos lá o que mais eu levei um vestido pra sair da maternidade eu levei um vestido soltinho assim pra usar quando eu saísse da maternidade e eu não usei eu saí de pijama mesmo eu fui embora com o hobbyzinho e com a camisola mesmo como ele era super arrumadinho parecia um vestidinho e eu acabei nem utilizando a roupa que eu escolhi pra sair da maternidade então fui embora de hobby e camisola mesmo não tava nem aí o carro já tava na frente ali do hospital então nem teve problema nenhum mas eu acho que não custa levar realmente uma roupa pra sair da maternidade no quarto eu usei somente pijama então não se preocupa em levar roupa pra você usar dentro do quarto enquanto você estiver internado você usa pijama de boa mas pra ir embora é interessante ter uma roupa no caso eu fui de pijama eu fui de camisola mesmo questão de absorvente eu comprei um pacote de absorvente noturno desses de menstruação normal um pacote de absorvente noturno eu comprei um pacote de absorvente pós-parto que é aqueles que pega tipo desde o capô da pepeca até o final da bunda atrás assim então ele é bem grandão ele é pós-parto mesmo mas ele não tem abas porque ele é tão grande que não tem nem como ter aba então eu comprei um pacote desse também e eu comprei um pacote de calcinhas absorventes eu comprei na cor preta porque a branca eu acho muito constrangedora parece uma fralda real a preta também parece uma fralda mas menos do que a branca e eu utilizei todas as unidades da fralda da calcinha descartável preta que eram oito então eu utilizei na maternidade quando eu saí da maternidade eu já percebi que o meu ciclo já estava diminuindo um pouco e aí eu comecei a usar somente o absorvente noturno eu não utilizei o absorvente pós-parto gente não utilizei nenhum nem abri a embalagem dele tá fechadinho ainda porque ele era muito grandão meu ciclo no terceiro dia já tinha diminuído consideravelmente e aí eu usei então as oito unidades da calcinha absorvente ela é maravilhosa porque você não se preocupa em utilizar mais nada além da própria calcinha na maternidade ela é confortável não vaza incrível gente muito boa mesmo então eu utilizei as oito unidades e aí até quando a gente vinha embora no caminho de vir da maternidade pra cá eu até ia passar numa farmácia comprar mais um pacote de calcinha absorvente mas quando eu vi que eu saí do hospital e eu estava com absorvente noturno e ele já estava dando conta não estava vazando não estava nada acabei não comprando mais e também não se fez necessário e aí eu utilizei então somente o absorvente noturno eu acho que por mais uns dois ou três dias por aí e depois eu já fui direto pro absorvente normal tá gente então assim absorvente de menstruação normal não noturno não nada só o diário mesmo porque meu ciclo graças a Deus ele não foi um ciclo muito extenso assim então não utilizei o pacote de absorvente noturno inteiro utilizei poucas unidades e o de absorvente pós-parto eu nem abri né então nem precisou outras coisas que eu não utilizei foram calcinhas né eu levei calcinha normal pra maternidade também não utilizei porque como eu utilizei somente as descartáveis as calcinhas normais elas não foram úteis né não utilizei meias eu levei também porque como eu falei eu sinto frio eu levei duas dois pares de meia pra colocar no pé se eu sentisse frio a noite também não utilizei meia a questão de produto né questão de tanto maquiagem que vocês viram nos vlogs que eu tava arrumadinha assim né muito mais na maternidade do que agora em casa mas eu utilizei então uma maquiagenzinha básica pra não ficar com aquela cara da derrota né e então eu utilizei também levei a questão de cuidar da pele tirar maquiagem hidratante desodorante essas coisas perfume não obviamente né mas desodorante tô utilizando normal mesmo com cheiro então também utilizei tudo normal eu levei uma toalha de rosto pra deixar lá no hospital utilizamos levei uma toalha de banho pra mim uma pro meu esposo também utilizamos e uma coisa que eu achei fundamental que inclusive quando o Bruno veio pra casa pegar algumas coisas eu pedi pra ele levar eu preferi levar o meu próprio travesseiro e a minha própria coberta pro hospital porque as vezes eles tem aquelas cobertas que são quentinhas mas que são mais duras que o material dela não é tão bom sabe aquele material que é meio cinza cheio de tecidinho assim não sei falar pra vocês o nome daquilo mas no meu quarto tinha uma coberta dessas e não é tão confortável é quentinha e tudo mas não é tão confortável eu preferi levar uma mantinha minha mesmo então o Bruno veio pra casa acabou pegando uma manta pra mim uma manta pra ele e aí a gente acabou utilizando então cada um a sua própria manta e não utilizamos a do hospital e o travesseiro é a mesma coisa né no hospital eles tem travesseiro normal o Bruno dormiu num sofá que virava um sofá cama assim e utilizamos cada um o seu travesseiro tá então eu Bruno pegou o meu travesseiro pegou o travesseiro dele o que ficou muito bom porque aí o travesseiro do hospital eu acabava utilizando pra encostar as costas e amamentar então eu erguia a cama né aquela cama que levanta do hospital e aí eu acabava colocando os dois travesseiros tanto o meu quanto o do hospital nas minhas costas pra poder amamentar então aí eu ficava mais confortável colocava a almofada de amamentação assim e conseguia amamentar de boa tá gente então isso também foi muito importante de eu ter levado os travesseiros e as nossas mantas de casa que mais gente eu acho que foi isso que eu utilizei gente na maternidade graças a Deus a gente podia entrar com comida podia pedir comida lá também e também tinha lugar pra comprar comida do lado da maternidade então a gente acabou fazendo algumas refeições no quarto mas também a gente podia entrar com comida petisco salgadinho bolachinha enfim podia entrar também sei que tem maternidades que não permitem mas a nossa permitia graças a Deus então a gente fez um rancho de coisa e levou pra comer na maternidade mas isso não tava na mala e eu acho que é isso gente essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês então a principal delas e que assim eu mais senti falta realmente de não ter levado foi dos dois pijaminhas a mais pra Cecília tá então se você puder levar uns pijaminhas a mais assim na mala não ocupe espaço né se vazar um xixi vazar um cocô vazar o umbiguinho ali que tá com meleca ainda já não fica com coisa suja né porque ninguém merece também você deixar a criança com a roupa suja porque não tem outra pra trocar às vezes você ganha neném em outra cidade não é perto pra ir buscar enfim fica a dica pra vocês essas foram as coisas que eu utilizei as coisas que eu utilizei com a Cecília e uma observação que eu tava esquecendo de passar pra vocês Bruno levou duas mantas né uma pra mim uma pra ele como tava calor eu utilizo manta pra dormir mas o Bruno não utilizou a manta dele o que a gente fez a gente dobrou a coberta e a gente colocou dentro do bercinho da Cecília aquele bercinho inclinado da maternidade mesmo porque eu achei que é muito duro aquele berço da própria maternidade pra deixar o neném então como ele não tava utilizando a manta dele a gente dobrou fez com um acolchoado ficou grossa assim e a gente colocou dentro do bercinho e ela deitava em cima da manta né se ele utilizasse a manta a gente teria opção daquela coberta mais grossa que eu levei e a gente acabou não usando também seria uma opção então leva uma coberta um pouquinho mais grossa alguma coisa mais fofa pra você colocar dentro do bercinho porque eu achei que não é muito confortável aquele bercinho ele tem um colchonetezinho embaixo mas é bem fininho aquele colchonete tá certo que o bebê também não é pesado né mas eu achei que ficava mais confortável pra Cecília colocar realmente a manta e ela ficava mais aconchegadinha assim sabe dava pra ver que ela dormia melhor estando mais aconchegada então essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês leve alguma coisa pra colocar embaixo do bercinho e agora é isso gente fiz esse vídeo pra contar pra vocês o que que eu utilizei o que que eu não utilizei o que que foi útil e o que que não precisou né na maternidade que pena que não deu tempo de gravar a minha mala né Cecília nasceu de 37 semanas eu não estava esperando que ela nascesse tão cedo realmente estava esperando que ela nascesse com 39 pra mais no dia que ela nasceu na terça-feira que ela nasceu era o dia que eu ia gravar a mala maternidade pra vocês acabou que não deu tempo mas não importa vim aqui contar pra vocês então o que que me serviu um super beijo Deus abençoe você se inscreva aqui no canal e também me siga no Instagram que por lá eu compartilho tudo em primeira mão um beijo e até o próximo vídeo tchau